Pai, deixa eu sair desse negócio, esse quarto é muito chato pai Filho, não pode, você é um Pikachu rico e Pikachus ricos tem que tomar cuidado para não ser capturados Ainda mais aquele Pikachu do garoto da equipe Rocket que foi capturado Mas ele é muito sinistro pai, deixa eu sair goelho pai, por favor Não filho, você é muito novinho Por que eu não posso fazer nada pai, que eu vou ter que ficar aqui nesse quarto? Sim, até virar um raio-chu Nossa pai, mas eu vou ter que me dar uma perda de evolução então pai Tá em falta filho, o dólar tá muito alto Ah pai, eu não posso fazer nada, minha vida é uma bosta pai, eu vou brincar com esse negócio aqui então pai Pode pai, eu vou brincar ali tá Não, para Tchau pai, ó eu aprendi um ataque novo pai, teletransporta Filho Pai, 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 pai Tu não é psíquico para teleportar? Pai, eu aprendi um teletransporta, não pai, não bate não pai Então volta pra tua casa Por que ele pode dançar pai, eu quero dançar igual ele aqui ó, igual esse raio-chu aqui ó, sinistrão ó É porque esse raio-chu, ele, nossa ele é maior que eu filho, vamos sair de perto que ele vai me agredir Ele é bem melhor que você pai, por que que você não é meu pai? Por que que tem que ser ele? Porque filho, eu sou teu, não é só o tamanho que importa, eu sou level 39, esse aí é level 27 Ah pai, você acha que você é mais sinistro que ele, olha o tamanho dele pai Tamanho não é tudo filho, vai por mim Ah pai, eu tenho que ficar nesse quartinho pai Entra aí Tem que eu ficar fazendo nesse quartinho pai Inventa filho, inventa a moda, ó Papai vai comprar Papai vai comprar marmita e já volta, tá? Rapaz, deixa eu sair pai, por favor Ó, clica aí, tu ouviu? Ah pai, eu não posso fazer nada, eu vou comer esse olho de aranha aqui também Que olho de aranha, o que é o moleque? Ué, eu achei aqui pai, tá vendo o baú? Ó, tu tá afogando comigo filho Ué pai? Tá desrespeitando teu pai, tu quer apanhar? Ah pai, você não é tão sinistro Deixa eu terminar esse lugar aqui Você não é mais sinistro que aquele Pikachu pai Pai, eu vou sair ali tá pai, só pra tirar Ah não, vou ter que usar um ataque em ti que eu não queria utilizar Ah, você não tem as caras pai? Ah, eu tenho Ah pai, você não é de fogo pai, você não é tão sinistro Filho, eu transformei o meu raio Não Foi mal pai, eu explodi ali pai, foi mal pai Ah não filho, agora tu vai queimar, agora tu vai queimar pivete, vem cá Você não acerta pai, não pai, não pai Tá doendo Não pai, pai, para Vai queimar, vem cá, seu pivetezinho Para pai Pai, deixa eu subir pai Não posso fazer nada pai, 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 vou subindo Não filho, tô pegando fogo filho Pai, eu vou pular de cima, você sabe né pai Vai pular de cima, não pula filho Pai, tchau pai Não pula filho Tchau pai Pai, você não vai me aconchar pai Você não é mais sinistro que eu Não pai, não pai Filho, ai Pai Ó pai, eu vou pular daqui Não Ó pai, eu vou pular daqui Pula então vai se tem macho mesmo Pulei pai Ah pai, você colocou água pai Ai pai, quase morri pai A água não adiantou Ai pai, eu quase morri pai Você não me salvou pai, você é um bosta Pai pai Ó pai, tá dando super pulo Sai Filho Pai, posso brincar no cavalinho, pai? Pode, eu achei, claro Tá bom pai, eu vou brincar aqui no cavalinho quietinho, tá? Filho, tu tá fazendo Ó, só vou te falar uma coisa O que pai? Ó o que eu vou fazer contigo Se tu não Se tu não me respeitar Mas você não é um treinador pai Você é um pokémon Filho Eu sou tudo o que eu quiser E mais um pouco Ah pai, por que tinha um raio chute shine ali pai? Eu quero ser shine, pai Aquilo ali é tua mãe que eu capturei Ah, você capturou a minha mãe? Sim, capturei tua mãe Por que pai? Porque ela não queria Daí eu capturei ela Você usou uma masterball só pra isso? Sim, eu tenho outra Nossa, meu pai é sinistrão, mano Eu sei filho, eu sei Filho, mas tem uma coisa que não pode sair da moda O que? Eu ouvi falar Os banjos hoje em dia estão grátis Ah não pai Vai tocar banjo na tua casa, vai Eu não quero tocar banjo pai Aprende Nossa, eu não posso fazer nada Moleque, eu vou te dar uma surra Nossa, eu não posso fazer nada da minha vida pai Tá bom Fica tocando banjo aqui pai Filho Fica Para Pai, parado Filho, tu não faz isso Ai, tu não me atira garoto Parado pai Eu vou matar você pai Filho, se tu fazer isso de novo comigo Eu vou te... Ah não, tu tá me irritando garoto Tu tá me irritando E agora pai? Tu não sabe com que raio chute tu tá se metendo Você não é... Não pai, eu tô aqui dentro pai Meu pai me odeia, meu Deus Se liga, agora tu não tem mais casa também É, mas agora eu saio correndo metendo louco pai É, eu tenho... Ai, para Para, pivete De novo pai De novo pai Vem cá filho Pai, eu vou ali na cidade Nossa pai Que sala escura legal pai Não, ai não tem nada É, tu vem Não tem nada Pai, para de me bater pai Tá doendo Volta Eu vou te capturar Vou usar o Master Ball Você não tem as caras? Você não consegue? Ah, não tenho é? Vem cá Pai, você não é tão sinistro pai Eu sou mais sinistro que o Master Ball Primeiro a gente tem que fazer A primeira a gente tem que fazer O Pokémon ficar com pouca vida Tu sabe né filho Pra capturar né Pai, você acha que você é um treinador Pokémon pai? Eu sou um treinador Eu vou ser Eu vou te capturar filho Eu vou te treinar Você acha que você é assim? Não pai, você vai me matar pai Agora que você está com pouca vida filho Você não vai conseguir me capturar pai Filho, eu vou Não vai Eu sou mais sinistro que a cara com Pokémon pai Ô pai Toca o Banjo pra mim Ah, o que tu quer filho? Quer que você toque o Banjo pai Toca aí Dá o Banjo Boa pai Enquanto eu mato você Sai Pivete Nossa pai 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 O que? Achei aqui o negócio pra me comer pai Não Filho Pai Olha aqui Eu vou ficar doidão pai 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 Filho, cadê tu filho? Eu tô doidão pai Não filho Volta aqui Pai Eu fiquei doidão pai Pai Come um desse pai Não vou comer filho E tu Agora que tu tá lentinho Pai É muito bom pai Fica parado Fica parado Que que você quer pai Fica parado filho Fica parado Bonitinho é Bonitinho Nossa eu vou comer o outro pai Para moleque Para de correr Nossa Eu vou subir lá e vou me matar pai Na moral Nossa Tem água aí Você quer ver o que você conseguiu me matar pai? Filho Tá bem? Tô comendo mais uma pai Não para Tô ficando doidão pai Para Nossa Não rapaz Você vai me matar pai? Filho Você vai me matar Você tem que parar de ser assim Não para Errei Pai eu vou subir lá e me matar tá pai Não filho não faz isso Não pai É vida tão concordo Filho lá Se tu ama tua mãe Não faz isso Eu venho você ama minha mãe Você capturou ela Exato Mas ela te ama mesmo assim filho Você acha que você é sinistrão? Pai eu vou pular na cabeça daquele raio chupar Olá Olá pai Olá pai Falei que eu ia pular na cabeça daquele Nossa Falei que você foi mais sinistro que ele? Veja pelo lado bom Agora eu posso ir para as raves sem problema Bom galera O indiano de novo não conseguiu cuidar do seu filho Meu Deus do céu Ah mas tipo Exemplo Quem disse que eu queria ter tu no começo Sabe? Eu e tua mãe aqui Nossa Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Nossa você isolou minha mãe mano Vai pra lá Não merece estar aqui Você sentou a bica na minha mãe Olha aqui o raio chupar Que bonitinho Mas bom galera A tua mãe é menor que tu Ah mano Bom galera Pra quem não sabe como que funciona o Who's Our Daddy É o seguinte Tem um pai e o filho No caso o pai era o Jean E o filho era eu né Tipo E a gente faz como se fosse pokémons Por exemplo A última evolução do Pikachu É o Raichu Então o Raichu é o pai E o Pikachu é o filho Aí a gente faz um negócio Igual o jogo Que é o Who's Our Daddy Que o pai não pode deixar a criança se matar Mas hoje eu me matei né Jean Fazer o que né Fazer o que É tu vai ver Pivete Você vai ver Obrigado Então galera Vocês estão gostando demais Do Who's Our Daddy Pokémon Então eu espero que vocês tenham curtido aí Beleza Se gostou já sabe Deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Jean tem na descrição Então se inscreve lá E aqui embaixo também tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Beleza Então é isso aí galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau